Fala pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre abrir ou não uma barbearia. Ser dono de barbearia ou ser um barbeiro. Ser o empreendedor ou trabalhar firme em uma barbearia. Vou falar aqui qual que é a melhor ideia que seria, qual as vantagens de um, de outro. O que tem que ter em mente, né? Se você quer abrir uma barbearia, se você quer ser o dono de uma barbearia. Então se você quiser aprender, ter todas essas dicas, fique até o final do vídeo, né? Não pare no meio porque o conteúdo vai ser até o final. Aí eu vou falar bastante coisa até o último minuto do vídeo. Então antes de eu começar, eu vou esperar você dar um like se você não for inscrito e vou esperar também você se inscrever. Vai, eu tô esperando, pode ir. Pode ir lá. Enquanto você que tá assistindo não der um like e não se inscrever, eu não vou falar também. Vou esperar, vou esperar agora uns 5 minutos aqui. Tá, já deu tempo. Eu acho que já deu tempo de você se inscrever, se você não é inscrito, e já te ter dado like. Então vamos lá. Vou começar a falar, já que você já se inscreveu, já que você deu like. Só que tem mais uma coisa. Se esse vídeo aqui bater 500 likes até segunda-feira que vem, eu vou disponibilizar uma aula gratuita aqui. Vou colocar aqui no canal uma aula do meu curso, do meu curso online. Vou pegar uma aula lá que eu acredito que tenha bastante valor, tenha bastante conteúdo, e vou disponibilizá-la aqui no canal gratuito pra o pessoal assistir. Mas pra isso tem que bater 500 likes até segunda-feira. Beleza? Então conto com você aí, que eu sei que você aí que tá assistindo já deve ter feito isso, né? Então vamos lá. Abrir ou não uma barbearia? Ser o dono ou trabalhar numa barbearia? Eu vou falar primeiro essa ideia de o pessoal sempre quer abrir, né? O pessoal fala, ah, eu quero ter a minha barbearia, ah, eu quero ser o dono da barbearia. Hoje em dia, o pessoal quer muitas vezes ser dono, quer abrir um novo negócio, não é nem porque já tem isso na veia, né? De ser o dono, de ser o líder, de pensar no todo, de fazer as correrias, de saber o que tem que fazer, de pensar, de ser criativo, de sempre pensar em algo pra inovar, pra melhorar e tal. Não é porque a pessoa já tem esse perfil. Quando a pessoa já tem esse perfil, naturalmente as coisas vão acontecendo pra que ela tenha o próprio negócio. Ou muitas vezes por necessidade. Às vezes a pessoa não tem outra opção a não ser abrir o próprio negócio ali na garagem ou num espaço minúsculo ali pra começar, porque ela precisa ganhar dinheiro. Então essas opções. Ou a pessoa já tem o feeling da coisa, a pessoa desde cedo sempre já foi mais pra frente, já foi mais vendedor, de aqui sempre ser mais independente, abrir ou vender alguma coisa, vender outra, fazer essa correria, ter essa visão de sempre mudar, de pensar lá na frente, de pensar no novo, de ser criativo, de inovar. Se a pessoa, se você já tem esse perfil, que é do perfil do empreendedor, que é esse do criativo, do pra frente, beleza. Ou às vezes é aquele perfil da pessoa que ela não tem outra opção a não ser abrir o negócio. Se não, ela não teve oportunidade de trabalhar, não teve nada, por necessidade teve que abrir o próprio negócio, ir pra rua, vender alguma coisa, beleza, são duas opções diferentes. Agora, se você não tem esse perfil e acha bonito, às vezes, é o que acontece hoje em dia. Às vezes a pessoa não tem esse perfil, nenhum dos dois, nem aquele que já tem o feeling do negócio, nem aquele que é por necessidade, que é a maioria hoje que quer abrir pelo status, pelo ego, de falar, eu sou dono do meu nariz, eu sou dono do meu próprio negócio, eu sou dono, eu sou o chefe, eu sou o líder. Mas se você está indo por esse caminho, pelo status, pelo ego, é complicado, porque não é da sua essência, não é do seu perfil, e não tem nada de errado nisso. Se você não tem um perfil, o que a gente precisa entender aqui, que assim, se você não tem um perfil de empreendedor, isso não é desvantagem nenhuma, não é desvantagem, não é de mérito, você não ter o perfil empreendedor, você não ser dono, você... É o que o pessoal pensa assim, ah, o cara é empreendedor, ele é melhor do que eu, ele... Negativo. O cara tem um perfil, o outro tem outro, uma coisa não funciona sem a outra, o cara que é um empreendedor que tem um perfil, ele não funciona se não tiver o perfil da pessoa que não é empreendedora na equipe. Uma coisa leva a outra. O cara só tem um perfil de empreendedor porque tem gente que não é perfil. Então, uma coisa vai ser baseada na outra. Então, pense agora, que às vezes se você não ser dono, se você não ter o próprio negócio, se você não tem esse perfil, você fala, mano, eu não tenho esse perfil. Ah, então eu sou um bosta. E fica... Não. Isso é normal, velho. Isso são perfis diferentes. Nenhum... O cara não tá certo e nem errado. Ele não é bom e nem é ruim. São perfis diferentes. A gente tem que o quê? Tentar pensar qual é o nosso perfil. Você tem que olhar pra dentro de você e falar, tá, qual é o meu perfil? Meu perfil é ser empreendedor? Eu tenho esse meu perfil de empreendedor? Ah, não tenho. Tá. E qual é o meu perfil? Você identificar o seu perfil e trabalhar em cima dele. Que a chance de você se dar bem vai ser muito melhor. Às vezes você não tem o perfil de empreendedor, você tem o perfil somente de trabalhar, de ser o cara pontual, de trabalhar, de ser firme ali. E você trabalhar em cima disso, você pode ter certeza que você vai ter muito sucesso. Porque você vai estar trabalhando em cima do que você é. Você vai estar mais confortável fazendo aquilo, você vai estar mais engajado fazendo aquilo, você vai estar com mais energia fazendo aquilo, porque isso já é do seu perfil, do seu essenso. Do que você querer forçar uma situação. Então, primeiramente, antes de tudo, identifique o seu perfil. Identifique se você é um cara empreendedor, pra frente, inovador. Pra você identificar, isso é simples. Olha a sua trajetória de vida. Antes de tudo, o que você sempre fez? Como que você era na sala de aula? Como que você é entre seus amigos? Como que você é na sua família? Como que é o seu perfil nesses ambientes mais assim? Se você tem sempre esse perfil de ser o prafrentão, o que fala, não sei o que, o que dá as ideias, o que reúne, o que acolhe, o que pensa em todo mundo, provavelmente você tem um perfil de empreendedor. Um perfil de ser líder de uma equipe, um perfil de ser chefe, enfim. Agora, se você não é, se você é sempre aquela pessoa que fica ali, sempre nos bastidores, faz as coisas, talvez você seja o cara da operação, que necessariamente não vai ser o dono, vai ser o cara da operação, que sem o cara da operação nada funciona. Então, primeiramente é isso, identifique o seu perfil. Depois que você identificou o seu perfil, sim, trabalhar em cima dele. Porque assim, que nem eu ia falando, o pessoal abre hoje em barbearia por status, abre negócio por status, por ego, por ser o dono, ah, eu sou o dono e tal. E isso é complicado, porque aí lá na frente, o cara que não tem o perfil, ele vai se frustrar com as dificuldades que vai aparecer na frente. Porque hoje, assim, você pra abrir uma barbearia, eu falo por mim. Hoje, que nem, eu tenho três unidades. Mas, você fala assim, ah, mas você fala que não é pra ser empreendedor, tem que ter problema, e você tem, que eu já vou falar isso. Mas eu tenho, porque eu sempre nasci nisso. eu comecei há 16 anos atrás, já como dono. Eu já comecei como dono. Então, desde lá atrás, eu já fui, sabe, fazendo as coisas, já pensando sozinho ali, eu tinha que fazer as coisas, pensar, tipo assim, ah, a lâmpada, essa iluminação tá ruim, eu tenho que melhorar, essa bancada, eu tenho que melhorar aqui, não sei o que, sabe? Eu sempre tinha que pensar no todo. Desde muito cedo, e desde o início. Então, hoje, eu tô com outras unidades, mas eu já fui criado nisso. Minha mãe já é cabeleireira, tem o próprio salão dela desde que eu nasci. Então, eu vi ela já fazendo isso. Então, eu já, eu já comecei nesse, nesse esquema. Então, eu acredito muito mais que eu tenho o perfil. Então, eu, por quê? Eu, desde pequeno, já fui criado por pessoas que já faziam isso, e eu já fui colocado nisso desde cedo. Então, eu fui criando esse perfil. Então, pra mim, já é aquela questão, tá, eu tenho esse, esse perfil de fazer, de pensar nas coisas e tal. E aí sim, aí com o decorrer do tempo, hoje tem outras unidades. Mas, acredite, não é simples, não é fácil. A dor de cabeça que você tem, pra quem não tem esse perfil, vai se frustrar. Porque é tanta coisa que você tem pra pensar, pra você gerir, pra você imaginar que nem. Vou dar um, dois exemplos aqui, ó. Eu como barbeiro e proprietário. Eu termino o dia, eu cortei o cabelo ali, atendi meus clientes, eu fecho. Na hora que eu fechei, eles falam assim, ah, fechou, vai pra casa descansar. Negativo. Eu chego em casa, eu tenho que estar pensando aqui. Eu tenho que pensar aqui, aí eu tenho que pensar num outro barbeiro, aí eu tenho que pensar num sei o quê, aí eu tenho que pensar no negócio que aconteceu, numa conta que tem que pagar, no banco, na contadora, na taxa da maquininha. Aí eu tenho que pensar se os barbeiros estão motivados pra vir trabalhar no outro dia, se não estão, o que eu posso fazer pra melhorar? Ou na comissão de um, na comissão do outro. ou seja, eu tenho que pensar 24 horas no negócio. Imagine se eu não tenha esse perfil, eu ia pirar, eu ia ficar puto com isso, falar, aguento mais. Eu tendo esse perfil, muitas vezes ficou puto, porque é trabalhoso, você ter que parar de trabalhar e a cabeça ainda ficar funcionando naquele negócio. Imagine se você não tem esse perfil, aí você vai querer abrir o negócio, eu acredito que todo negócio que a pessoa quer abrir, ela não quer que o negócio abra e fique minúsculo, ela quer abrir e ir pro negócio crescer, porque a tendência é essa, ele ir crescendo, numa hora que ele vai crescendo, vai precisar de braços, às vezes de uma pessoa a mais, uma pessoa, se você não tem esse perfil, você vai se frustrar, né, de você vai, tipo, as dificuldades que for aparecendo, as cobranças, as coisas que você tem que pensar, isso vai te causar, às vezes, um estresse, algum desconforto emocional que não precisaria. Por quê? Mas aí foi por quê? Porque você foi pelo status, pelo ego. Agora, se você vai pela sua motivação, porque você já é, todas essas dificuldades que tem, você não trata como dificuldade, você trata como desafio, você fala, não, isso mesmo, eu gosto, eu gosto dessa dor de cabeça, eu gosto dessa cobrança, eu gosto de estar nesse meio, porque você já tem esse perfil, então, todo o fardo que vem, não fica pesado pra você. Então, nem todo mundo nasceu pra ser dono, você tem que, a gente tem que saber disso, nem todo mundo nasceu pra ser dono de negócio. Não é simples, porque o pessoal só vê o bônus, só vê a pessoa, às vezes, sendo dona, o status, às vezes uma condição diferente, alguma coisa assim, beleza, mas pra tudo tem um preço. Tem o ônus, tem o bônus, mas tem o ônus, que é o trabalho, a dor de cabeça, é a preocupação, é o risco de quebrar, é uma série de fatores que envolvem você perder dinheiro, ganha também, mas também perde. Então, tem que ter uma série de coisas, e pra você ser dono, tem os benefícios, mas tem as dificuldades. agora, já quem não é dono, a pessoa, vamos supor, se o cara trabalhou na barbeira, até acabou, cortou lá, deu o horário, saiu e foi embora, o que ele pensa? E nada, velho. Relacionados, ele não precisa pensar, porque ele já cumpriu o papel dele, cumpriu, tratou bem os clientes, ele tem que pensar durante a operação, depois que acabou a operação, ele não tem que pensar, nossa, será que a lâmpada, aquela lâmpada que tava piscando, vai queimar, será que amanhã vai ter que comprar essa lâmpada? Nossa, será que aquele, a taxa daquela maquininha é melhor, que aquela outra, vou pesquisar aqui, você não tem que pensar em nada, velho. Então, você tem que identificar, às vezes, muitas vezes, é melhor você continuar, às vezes, no salão que você tá, ou trabalhar em uma barbeira, pra não ter essa dor de cabeça. Agora, se você quer comprar essa briga, eu quero essa dor de cabeça, eu quero entrar no B.O., aí tudo bem. Agora, você fala, não, eu não quero, eu quero trabalhar, ganhar o meu dinheiro, ficar com a mente tranquila, curtir minha família, pensar, não quero pensar em nada, quero receber, fazer o meu receber, beleza. Aí, você tem que trabalhar com, com um barbeiro dentro de uma barbearia, que não é demérito nenhum. Nenhum dono de barbearia existe, se não tiver os barbeiros, que não são donos. Só, a barbearia só é grande, porque tem pessoas grandes, trabalhando lá dentro. A equipe só é forte, porque a operação é forte. Beleza, o líder tem um papel importante? Tem, mas sem a operação, bem feita ali, esquece. Então, o mérito é o mesmo, do cara que não é o dono, do cara que é o dono. Só que cada um tem o seu papel. Cada um tem o seu papel, mas se todo mundo cumprir o seu papel certinho, tudo funciona. Então, o que a gente tem que pensar antes de abrir uma barbearia, é isso, você identifica o seu perfil. Se às vezes você não tem esse perfil, melhor não ir, gastar o dinheiro, correr o risco, trabalha bem ali onde você está, vista a camisa, de onde você está, foca no seu serviço, que você tem de também, tem como ganhar muito bem, trabalhando dentro de uma barbearia. Tem como você ganhar muito bem, ter uma vida muito legal, você não sendo dono. Então, a gente tem que pensar nisso, identificar o nosso perfil, antes de querer abrir. Porque senão, se você vai abrir a barbearia, sem ter o perfil, vai se frustrar, é certeza. Então, você barbeiro, que você está trabalhando em uma barbearia, pensa nisso, ah, eu queria abrir minha barbearia e tal. Pensa muito bem, antes de fazer isso. Pensa muito bem, se você quer mesmo, fala, não, mas eu quero mesmo, tá, e pode ser que às vezes você não tenha o perfil, mas você quer muito, então comece a estudar, né, comece a estudar sobre empreendedoria, sobre administração, sobre gestão, se capacite, para na hora que você cair, nessa função de ser dono, você pelo menos tenha os conhecimentos técnicos. estude, né, da mesma forma que você assistir vídeo de corte, de corte, não sei o que, comece a assistir vídeo de administração, não só de gestão de barbearia, porque isso daí, beleza, isso daí, na prática, você vai aprender também, você tem que saber, obviamente, mas daí você vai lidar com aquilo. Agora, o que você mais precisa aprender, para você abrir uma barbearia, obviamente, eu acho que você às vezes quer ter outras pessoas, for ter outras pessoas, é você aprender a lidar com o ser humano, você começar a entender como as pessoas pensam, então você tem que estudar um pouco sobre psicologia, você tem que estudar um pouco sobre vendas, que vai ter venda de serviço do seu salão, venda de produto, você vai ter que estudar um pouco sobre a gestão, a administração, sobre todas as questões que envolvem, contabilidade, banco, você vai ter que estar preparado para tudo, você tem que estudar, da mesma forma que você estuda corte de cabelo, você vai ter que estudar para ser dono, para quando você for dono, você saber o que você está fazendo ali, e a chance de dar erro é muito menor, porque você vai estar preparado para a função de dono, que é diferente do barbeiro, porque geralmente barbeiro é barbeiro, aí barbeiro que quer ser dono, ele vai ser um cara que corta o cabelo, mas não sabe muito bem ser dono, não sabe lidar com as pessoas, não sabe lidar com a equipe, não sabe lidar com o fornecedor, então você tem que criar essas habilidades, já que você não tem o perfil, e quer muito, às vezes a pessoa é um sonho, tem pessoas que falam, meu sonho é olhar e realizar esse sonho, de ter o meu próprio negócio, tudo bem, por mais que às vezes você não tenha um perfil, o ideal é que eu falei, o ideal é se você já tem um perfil, você vai, se você não tem um perfil, fica na sua que está tudo certo, agora não tem um perfil, mas mesmo assim eu quero, porque é o meu sonho, eu sou teimoso, eu quero, então estude, estude para você tentar desenvolver as habilidades para a função, porque aí mesmo que você não tenha um perfil agora, você força até você desenvolver o perfil, mas é com a sua capacidade técnica e estudo, a chance de dar errado é muito menor, vai mais preparado, então vai com calma, o barbeiro quer abrir a sua? Calma, vai com calma, vai se estruturando, vai reservando um dinheiro, vai tendo uma reserva grande aí, para você, na hora que você abrir, você tem um capital de giro, você não ir na loucura, na emoção, ah, eu quero abrir, eu tenho 10 mil reais, eu já vou comprar cadeira, vou comprar as coisas e eu vou abrir, tá, mas e o dinheiro do aluguel, você tem durante um ano? Você tem uma reserva aí, se precisar comprar alguma coisa, se precisar quebrar, se precisar quebrar, se quebrar alguma coisa, você precisa de dinheiro, então, calma, faça as coisas, um passo de cada vez, sem pressa, vai trabalhando certinho, que, se for para você abrir, você vai abrir, se não for para você abrir, está tudo certo também, não tem demérito nenhum, então, é isso, a dica que eu dou hoje é essa, antes, não é assim, não tem uma regra, abrir ou não, não tem o certo e o errado, é isso que eu queria passar aqui nesse vídeo, que às vezes a pessoa fala, ah, o certo é abrir, ah, o certo é ficar, não, não existe um certo e errado, existe você identificar o seu perfil, saber qual é o melhor perfil, você se encaixar nele, e seguir firme, e se caso você mesmo assim não queira, você queira abrir, estude, estude para a função, então faça seu uso com calma, estude para a função, faça uma reserva, se você está querendo abrir, e do contrário, se você não quer abrir, estude muito a questão técnica de corte, porque aí você foca no corte de cabelo, corte de cabelo e atendimento ao cliente, fala, mano, eu não quero abrir a minha barberia, então, o que eu preciso, eu preciso focar, me atender muito bem aos caras, e cortar muito bem, para você ter muito cliente, para você ganhar um volume, ah, eu quero abrir a minha barberia, então você vai ter que estudar muito, gestão de pessoas, administração, gestão de barbearia, questão de contabilidade, saber lidar com o dinheiro, não achar que o dinheiro que entrou, é tudo seu, então é isso, é estudar questões técnicas, beleza, então não existe um certo e errado, você tem que pensar muito bem, nas coisas que você vai fazer, para que não se frustre, e não vá pelo ego, pelo status, vai pela essência, porque é aquilo que você quer mesmo, beleza, espero que tenha dado, para dar uma clareada na ideia, que não é, aqui eu não estou, eu não fiz esse vídeo, para jogar uma regra, é isso aqui, simplesmente para dar uma abertura, na sua mente, que aí você traz para a sua realidade, o que eu, porque por mais que eu fale alguma coisa aqui, a realidade de cada pessoa é diferente, a minha é uma, a sua é outra, enfim, então o que eu falar aqui, é só para dar um estalo, para você linkar isso, com a sua realidade, e aí dentro da sua realidade, você pensa, da melhor forma para você fazer, beleza, espero que tenha gostado, lembrando, que se esse vídeo bater, as quentes curtidas, se você não curtiu lá no início, curta o vídeo agora, que se bater as quentes curtidas, vou liberar uma aula do meu curso, aqui no canal, segunda-feira, beleza, até a próxima, obrigado, tamo junto, valeu, e aí e aí Obrigado.